Saudade? Tá aí a minha mão de esquentar o teu lobo, Sidney Nielson! Isso, meu amor. Por favor, não me chama de Sidney Nielson aqui, não. Eu chamo do que eu quiser, seu merda. Como é que tu me bloqueia a nossa conta conjunta? Eu bloqueei? A justiça? Aposto que tu tá aí, né? Escolhendo rainha de bateria pra encher o gagazinho dela de milho. O que é isso? Imagina, meu amor. Você vai ser minha eterna rainha de bateria. Eu? Eu vou é dar cupandeiro no teu lobo se tu não der teus pulinho. Calma, meu amor. E como é que tá a nossa casinha, nosso cachorrinho? Nossos filhos estão precisando de alguma coisa? De um pai de verdade. E eu, de um marido que lave as minhas calcinhas. O que é isso? Não fala assim, não. Eu lavo as tuas calcinhas, eu lavo. Tu lavava? Depois que inventou aí, nesse meio todo aí de dar dinheiro pra político, deu nisso, viva enjalado? Oh, meu amor. Calma, calma. O que é que eu posso fazer pra te agradar, pra te acalmar, hein, meu anjo? Desbloqueie essa conta conjunta e prepara teu lombo. Porque quando eu pegar no teu couro, tu vai miar igual gato. Ahá! Que é isso, menina? Quem que é galinha aqui, hein, sua rapariga? Tá maluca? Olha aqui, Regininha. Você não atravessa o meu caminho, não, querida. Porque, senão, eu chamo na sua cara. Ah, eu? Meu amor, você que tá com medo de, oh, perder o posto de rainha de bateria pra mim. Você acha que eu tô com medo de perder o posto pra você, querida? Eu ganho de você até cega, ó. Tá, 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 tá. Pois abre teu olho, porque não é isso que tá falando por aí, não, viu? Escuta aqui, eu sou trans, anã. Ou você sai fora do meu caminho. Ou então, querida, eu vou... Ah! Foi então o que, essa boneca de voodoo com cabelo de espantalho? Se você não se garante balançando essa sua bundinha seca, não vem encher meu saco, não. Se não, eu rampo o caolho e jogo pros pombos, viu? Massa! Deixa ele fornando. Nossa vez aí, né? Bora agora ouvir os sambirre dos concorrentes. Quem vai começar? Opa, vamos, a gente... Cês e o Orival. Não pode, meu irmão, Lugar pior que o xilindão É horrível, é horrível o xiqueiro Tem o de palma, alfabeto e viadagem 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 Olha o colega falando mal da gente Quem vocês pensam que vocês são pra falar de viadagem aqui? Os dois mais afeminados desse programa? Ah, afeminados é todo Ó, querida, duas palhaças que tão querendo entrar em coma induzido É Bom, vamos logo pro próximo, Samirret Vamo logo Você tá pronto, né, Badeu? Tá pronto, Badeu? Tá pronto, Badeu? Concentro Alô, comunidade Alô, minha senhora Nós estamos aqui com a sua filha Vamo lá Badeu, é contigo Ô, Natalino Vai Eu faço peijoada Eu sempre recebo pra geral Ei, pica! Ei, pica! O xilindão Alegria Eu cozinho noite e dia Para o nosso pezoar Ei, pica! Ei, pica! Ei, pica! Vocês não tão curtindo, não? Ei, pica! Eita, parecido cancioni Você não tem talento nenhum, você serve só pra bumbo É, a letra desse samba é um pouco melhor Mas deixou o rapaziada um pouco pra baixo Bem defesa É, assim fica difícil Ei! Seu mãozinho, eu tenho um samba Vai tudo Mostra pra eles com quantas rimas se faz um tango enredo Salve o almirante Que delirante fez a gente se amar Tá todo mundo doido, tá doido de dar dó Unidos da mãozinha vem sambar com chilindro Algemas, algemas não Trancam as celas do meu coração E é com toda a nossa emoção Que nós passamos de sonhar Salve o almirante Avança escala Que delirante fez a gente se amar Tá todo mundo doido, tá doido de dar dó Unidos da mãozinha vem sambar com chilindro Alô, amigo do meu povo Alô, amigo do meu povo O Dorico levanta aqui a bancada E é o primeiro que chega pro Dorico É o primeiro lugar, primeiro lugar do sambarredo Do concurso de sambarredo da nossa escola Mundo, 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 Mundo Seu Mãozinha, seu Mãozinha, seu Mãozinha Que dia que vai sair o concurso de verde? Do... da rainha de bateria Não é até não? Calma, preciosos do mãozinha, calma Calma, gente Amanhã, durante a feijoada Que eu combinei com o Amadeus Eu vou anunciar a vencedora Mundo, Mundo, Mundo Tá todo mundo doido, tá doido de dar dó Unidos da mãozinha vem sambar com chilindro Tá todo mundo doido, tá doido de dar dó Unidos da mãozinha vem sambar com chilindro Vem de paparaparão Amigos, companheiros de sela Hoje sai a decisão do juiz sobre a minha transferência Calma, Mãozinha Ô, sua Mãozinha Ninguém aqui tá querendo saber sua transferência não, querida Eu quero saber quem ganhou o concurso de rainha da bateria Tá bom Então, a grande rainha de bateria da Unidas da Mãozinha é... Parem, 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 parem os tandores! Saiu a decisão do juiz. Oh, meu Deus! E foi melhor do que o esperado. Zenãozinha, você está liberado para a prisão doniciliar. E a sua mulher está aqui para buscá-lo. Eu concordo! Amélia está aí? Está! Sid Nilson! Por Deus, um capô de fusca verdadeiro. Bora para casa, que eu já estou sem calcinha ali para pausar. E, ó, rainha de bateria aqui, meu bem. Só uma! Bora para casa! Eu quero ir para casa, não! Eu quero estar aqui! Para aí, alguém segura essa... Esse monstro! Não, o que é isso?